Levítico capítulo 4 O sacrifício pelo pecado dos sacerdotes O Senhor disse a Moisés Fala aos israelitas Se alguém pecar por ignorância Fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu Se for o sacerdote ungido que pecar Tornando o povo culpado Oferecerá ao Senhor um novilho sem defeito Como oferta pelo pecado que cometeu Levará o novilho à entrada da tenda da revelação Diante do Senhor Porá a mão sobre a cabeça do novilho E o sacrificará diante do Senhor Então o sacerdote ungido Pegará um pouco do sangue do novilho E o levará à tenda da revelação E molhando o dedo no sangue O aspergirá sete vezes diante do Senhor Diante do véu do santuário O sacerdote também porá um pouco do sangue Diante do Senhor Sobre as pontas do altar do incenso aromático Que está na tenda da revelação E derramará todo o resto do sangue do novilho Na base do altar do holocausto Que fica à entrada da tenda da revelação E tirará toda a gordura do novilho Da oferta pelo pecado Toda gordura que cobre as vísceras Toda gordura que está sobre elas Os dois rins e a gordura que está sobre eles E a que está junto aos lombos E a protuberância do fígado Juntamente com os rins Ele os tirará Assim como se faz com o boi Do sacrifício pacífico E o sacerdote os queimará Sobre o altar do holocausto Mas o couro do novilho E toda a sua carne Com a cabeça, as pernas, as vísceras E o excremento Enfim, tudo o que restar do novilho Levará para fora do acampamento A um lugar puro Onde se joga a cinza E queimará sobre a lenha Será queimado onde se joga a cinza O sacrifício pelos pecados da comunidade Se toda a comunidade de Israel Pecar por ignorância Sem o conhecimento da Assembleia Fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu Tornando-se assim culpada Quando o pecado que cometeram For descoberto A Assembleia oferecerá um novilho Como oferta pelo pecado E o levará diante da tenda da revelação Os anciões da comunidade Porão as mãos sobre a cabeça do novilho Diante do Senhor E o novilho será sacrificado diante do Senhor Então o sacerdote ungido Levará um pouco do sangue do novilho A tenda da revelação O sacerdote molhará o dedo no sangue E o aspergirá sete vezes diante do Senhor Diante do véu E porá um pouco do sangue Sobre as pontas do altar Que está diante do Senhor Na tenda da revelação E derramará todo o resto do sangue Na base do altar do holocausto Que fica a entrada da tenda da revelação Tirará dele toda a sua gordura E a queimará sobre o altar Fará com este Como fez com o novilho da oferta pelo pecado E o sacerdote fará expiação por eles E serão perdoados Depois levará o novilho para fora do acampamento E o queimará como queimou o primeiro novilho É oferta pelo pecado da Assembleia O sacrifício pelos pecados de um líder Quando o líder pecar Fazendo por ignorância qualquer coisa Que o Senhor, seu Deus proibiu E assim se tornar culpado Quando for notificado de seu pecado Levará como oferta um bode sem defeito Porá a mão sobre a cabeça do bode E o sacrificará no lugar Em que se sacrifica o holocausto Diante do Senhor É uma oferta pelo pecado Depois disso o sacerdote pegará com o dedo Um pouco do sangue da oferta pelo pecado E aporá sobre as pontas do altar do holocausto E derramará o resto do sangue Na base do altar do holocausto Também queimará sobre o altar toda gordura Como a gordura do sacrifício da oferta pacífica Assim o sacerdote fará expiação do pecado Em favor dele E ele será perdoado O sacrifício pelos pecados do povo E se alguém dentre o povo pecar por ignorância Fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu E assim se tornar culpado Quando for notificado do pecado Que cometeu Levará uma oferta pelo pecado cometido Uma cabra sem defeito Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado E a sacrificará no lugar do holocausto Depois o sacerdote pegará com o dedo Um pouco do sangue da oferta E porá sobre as pontas do altar do holocausto E derramará todo o resto do sangue Na base do altar Tirará toda gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico E a queimará sobre o altar E a queimará sobre o altar Como aroma agradável ao Senhor Assim o sacerdote fará expiação em favor dele E ele será perdoado Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado Deverá trazê-la sem defeito Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado E a sacrificará como oferta pelo pecado No lugar em que se sacrifica o holocausto Depois o sacerdote pegará com o dedo Um pouco do sangue da oferta pelo pecado E o porá sobre as pontas do altar do holocausto E derramará todo o resto do sangue da oferta Na base do altar Tirará toda gordura como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico E a queimará sobre o altar Em cima das ofertas queimadas do Senhor Assim o sacerdote fará em favor dele expiação do pecado que cometeu E ele será perdoado Levítico capítulo 5 O sacrifício pelos pecados ocultos Se alguém sendo apresentado como testemunha Pecar por não denunciar o que viu ou o que soube Sofrerá por causa de sua maldade Se alguém tocar alguma coisa impura Seja cadáver de animal selvagem impuro Seja cadáver do gado impuro Seja cadáver de animal que rasteja impuro Mesmo que faça sem perceber Ficará impuro e culpado Se alguém sem perceber tocar a impureza de um homem Seja qual for a impureza Com que este homem se tornar impuro Quando o souber será culpado Se alguém sem perceber e de forma irrefletida Jurar com a própria boca fazer o mal ou o bem Naquilo que é possível jurar de forma irrefletida Quando o souber será culpado Numa dessas coisas Quem for culpado numa dessas coisas Deverá confessar aquilo em que tiver pecado E como oferta pela culpa Levará o Senhor uma fêmea do gado Ouvino ou caprino Uma cordeira ou uma cabrinha Como oferta pelo pecado que cometeu E o sacerdote fará expiação do pecado em favor dele Mas se não tiver recursos para oferecer gado Ouvino ou caprino Então levará o Senhor como oferta pela culpa Por aquilo em que tiver pecado Duas rolinhas ou dois pombinhos Um como oferta pelo pecado E o outro como holocausto Ele os levará ao sacerdote Que oferecerá primeiro o que for oferta pelo pecado Destroncando com a unha a cabeça junto ao pescoço Mas sem arrancá-la E aspergirá um pouco do sangue Da oferta pelo pecado na parede do altar E o que dele restar Deixará escorrer na base do altar É uma oferta pelo pecado Com a outra ave fará o holocausto conforme a regra Assim em favor dele O sacerdote fará expiação do pecado que cometeu E ele será perdoado Mas se não tiver recursos para oferecer Nem duas rolinhas ou dois pombinhos Então levará a décima parte de uma efa Da melhor farinha Como oferta por aquilo em que tiver pecado Não lhe derramará azeite Nem acrescentará incenso Porque é uma oferta pelo pecado Ele a levará ao sacerdote Que pegará um punhado dela Como memorial da oferta E queimará sob o altar Em cima das ofertas queimadas ao Senhor É uma oferta pelo pecado Assim em favor dele O sacerdote fará expiação do pecado cometido Em alguma dessas coisas E ele será perdoado E o que restar Pertencerá ao sacerdote Como oferta de cereais O sacrifício pela profanação de coisas sagradas O Senhor disse a Moisés Se alguém cometer uma transgressão E pecar por ignorância Nas coisas sagradas do Senhor Então levará ao Senhor Um carneiro do seu rebanho Sem defeito Avaliado em ciclos de prata Segundo o ciclo do santuário Como oferta pela culpa Assim fará a restituição pelo pecado Que tiver cometido em relação As coisas sagradas E ainda lhe acrescentará um quinto E o dará ao sacerdote E com o carneiro da oferta pela culpa O sacerdote fará expiação em favor dele E ele será perdoado O sacrifício pelos pecados involuntários Se alguém pecar fazendo qualquer coisa Que o Senhor proibiu Ainda que não o saiba Será culpado e sofrerá Por causa de sua maldade Ele levará ao sacerdote Como oferta pela culpa Um carneiro do rebanho Sem defeito Corretamente avaliado E em favor dele O sacerdote fará expiação Do erro que tiver cometido De forma involuntária E ele será perdoado É uma oferta pela culpa Certamente ele se tornou culpado Diante do Senhor Levítico capítulo 6 O sacrifício pelos pecados voluntários E o Senhor disse a Moisés Se alguém pecar e cometer Uma transgressão contra o Senhor Enganando seu próximo Sobre um depósito Ou penhor Ou roubo Ou tiver praticado extorsão Contra o próximo Se achar algo perdido E enganar Ou jurar com falsidade Sobre isso Ou se fizer qualquer coisa Em que o homem Costuma pecar Enfim Se houver pecado E for culpado Restituirá o que roubou Ou o que obteve Por extorsão Ou o depósito Que lhe foi confiado Ou os bens perdidos Que achou Ou qualquer coisa Sobre a qual jurou Com falsidade Restituirá tudo E mais um quinto E devolverá Ao legítimo dono No dia em que trouxer A sua oferta pela culpa E como oferta pela culpa Levará o senhor Um carneiro do rebanho Sem defeito Ele o levará Ao sacerdote Como oferta pela culpa Corretamente avaliado E em favor dele O sacerdote fará expiação Diante do senhor E ele será perdoado De todas as coisas Que tiver feito Pelas quais Se tenha tornado culpado A lei do holocausto O senhor disse a Moisés Dá esta ordem A Arão e a seus filhos Dizendo Esta é a lei do holocausto O holocausto Ficará a noite toda Sobre o altar Até a manhã seguinte E nele se conservará Aceso o fogo do altar O sacerdote Porá a sua veste De linho Com os calções De linho por baixo E tirará as cinzas Quando o fogo Houver consumido O holocausto Sobre o altar E as porá junto ao altar Depois se despirar Desta veste E porá outras Ele levará as cinzas Para fora do acampamento A um lugar pulo O fogo Permanecerá aceso Sobre o altar Não poderá ser apagado Ali o sacerdote Acenderá lenha Todos os dias Pela manhã Arrumará o holocausto Sobre ele E queimará A gordura Das ofertas pacíficas O fogo Estará continuamente Aceso Sobre o altar Não poderá ser apagado A lei da oferta De cereais Esta é a lei Da oferta De cereais Os filhos de Arão A oferecerão Diante do Senhor Diante do altar O sacerdote Pegará Um punhado Da oferta Isto é Da melhor farinha Da oferta De cereais Com azeite E todo O incenso Que estiver Sobre a oferta De cereais E os queimará Sobre o altar Como um memorial De aroma agradável Ao Senhor E Arão E seus filhos Comerão O restante dela Eles a comerão Sem fermento E em lugar santo No atro Da tenda Da revelação Ela não será Assada Com fermento Eu Lhes tenho Dado isso Como a sua porção Das minhas Ofertas queimadas É coisa Santíssima Como a oferta Pelo pecado E a oferta Pela culpa Todos os homens Entre os filhos De Arão Comerão dela Como a sua porção Das ofertas Queimadas ao Senhor Isto será Um estatuto Perpétuo Para as vossas gerações Tudo o que A estocar Se tornará Santo A oferta Da consagração Dos sacerdotes O Senhor Disse a Moisés No dia em que Arão Ou um de seus filhos For ungido Esta é a oferta Que deverá Oferecer ao Senhor A décima parte De uma época Da melhor farinha Como na oferta De cereais Contínua A metade dela Pela manhã E a outra Metade à tarde Ela será feita Com azeite Numa assadeira Tu a levarás Bem misturada E apresentarás A oferta De cereais Em pedaços Cozidos Como aroma Agradável ao Senhor Entre os filhos De Arão O sacerdote Que for ungido Em seu lugar Também oferecerá Como estatuto Perpétuo Ela será Totalmente Queimada ao Senhor Assim toda Oferta de cereais Do sacerdote Será totalmente Queimada Não poderá ser Comida A lei Da oferta Pelo pecado O Senhor Disse a Moisés Fala a Arão E a seus filhos Esta é a lei Da oferta Pelo pecado No lugar Em que se sacrificar O holocausto Se sacrificará A oferta Pelo pecado Diante do Senhor É coisa Santíssima O sacerdote Que a oferecer Pelo pecado A comerá Em lugar santo No ato Da tenda Da revelação Tudo que tocar A carne Da oferta Será santo E quando O sangue Dela for aspergido Sobre uma roupa Tu a lavarás Em lugar santo Mas a vasilha De barro Que ela for cozida Será quebrada E se for cozida Em uma vasilha De bronze Esta será Esfregada E lavada Com água Qualquer homem Entre os sacerdotes Comerá dela É coisa Santíssima Mas não se poderá Comer nenhuma Oferta pelo pecado Da qual uma parte Do sangue É levada Para a tenda Da revelação Para fazer expiação No lugar santo Ela será Queimada No fundo Levítico Capítulo 7 A lei Da oferta Pela culpa Esta é a lei Da oferta Pela culpa É coisa Santíssima A oferta Pela culpa Será sacrificada No lugar Onde se sacrifica O holocausto E o sangue Dela Será Aspergido Sobre o altar Em retorno Toda gordura Será oferecida A cauda gorda E a gordura Que cobra As vísceras Os dois rins E a gordura Que está Sobre eles E a que está Junto aos lombos Será Tirada A protuberância Do fígado Juntamente Com os rins Toda oferta De cereais Assada No forno E tudo Que se preparar Na frigideira E na assadeira Pertencerá Ao sacerdote Que a oferecer Igualmente Toda oferta De cereais Quer seja Amassada Com azeite Quer não Pertencerá A todos os filhos De Arão Sem distinção A lei Das ofertas Pacíficas Esta é a lei Do sacrifício Das ofertas Pacíficas Que será oferecido Ao Senhor Se alguém O oferecer Como oferta De ação De graças Oferecerá Com o sacrifício De ação De graças Bolos Sem fermentos Amassados Com azeite Bolachas Sem fermento Untadas Com azeite E bolos Da melhor Farinha Amassada Com azeite Oferecerá Pão Fermentado Com os bolos Junto com O sacrifício De ofertas Pacíficas Em ação De graças Oferecerá Uma parte De cada oferta Ao Senhor Ela Pertencerá Ao sacerdote Que aspergiu Sangue Da oferta Pacífica A carne Do sacrifício De ofertas Pacíficas Em ação De graças Deverá ser Comida No dia Em que For oferecida Nada Será deixado Para o dia Seguinte Mas se o sacrifício Da sua oferta For voto Ou oferta Voluntária Deverá ser Comido No dia Em que For oferecido E no dia Seguinte Se comerá O que sobrar Mas o que ainda Sobrar Da carne Do sacrifício Será queimado No fogo Até o terceiro dia Se parte Da carne Da oferta Pacífica For comida No terceiro dia A oferta Não será aceita Nem terá valor Para aquele Que a tiver Oferecido Será Algo Repugnante E quem dela Comer Sofrerá Por causa Do seu Pecado A carne Que tocar Alguma coisa Impura Não poderá Ser comida Será queimada No fogo Mas todo aquele Que tiver Puro Poderá comer De outra Carne Porém Se alguém Estiver Impuro E comer A carne Do sacrifício Da oferta Pacífica Que pertence Ao senhor Será eliminado Do seu povo Se alguém Tiver Tocado Alguma coisa Impura Como Impureza De homem Ou gado Impuro Ou qualquer Abominação Impura E comer Da carne Do sacrifício Da oferta Pacífica Que pertence Ao senhor Será eliminado Do seu povo Deus proíbe Comer A gordura E o sangue Depois O senhor Disse a Moisés Fala Os israelitas Não comereis Nenhuma gordura De boi Nem de carneiro Nem de cabra A gordura Do animal Que morre Por si mesmo Ou é Dilacerado Por animais Selvagens Poderá servir Para qualquer Outro fim Mas não Poderá ser Comido De maneira Alguma Quem comer Da gordura De animal Oferecido Como oferta Queimada Ao senhor Será eliminado Do seu povo E não comerei Sangue Algum Nem de aves Nem de gado Em nenhuma Uma das vossas Habitações Toda pessoa Que comer Sangue Será eliminada Do seu povo A porção Dois sacerdotes O senhor Disse a Moisés Fala Os israelitas Quem oferecer Sacrifício De oferta pacífica Ao senhor Levará A respectiva Contribuição Da sua oferta Pacífica Ao senhor Levará Com as próprias Mãos As ofertas Queimadas Do senhor Levará O peito Com a gordura Para movê-lo Como oferta De movimento Diante do senhor E o sacerdote Queimará a gordura Sobre o altar Mas o peito Pertencerá A Arão E seus filhos Dareis Ao sacerdote A colcha direita Do sacrifício Das ofertas Pacíficas Como uma Contribuição Aquele Dentre os filhos De Arão Que ofereceu O sangue E a gordura Da oferta Pacífica Terá a colcha Direita Como sua porção Pois tomei O peito Movido E a colcha Ofertada Das ofertas Pacíficas Dos israelitas E os dei Ao sacerdote Arão E a seus filhos Como sua porção Para sempre Entre os israelitas Esta é a porção Sagrada Das ofertas Queimadas Do senhor Reservada A Arão E seus filhos Desde o dia Em que foram Apresentados Para servirem Ao senhor Como sacerdotes No dia Em que Os ungiu O senhor Ordenou Que os israelitas Lhe entregassem Essa porção Que é deles Para sempre Através De suas gerações Esta é a lei Do holocausto Da oferta De cereais Da oferta Pelo pecado Da oferta Pela culpa Da oferta Da consagração E das ofertas Pacíficas Que o senhor Entregou A Moisés No monte Sinai No dia Em que este Ordenou Aos israelitas Que oferecessem As suas ofertas Ao senhor No deserto Do Sinai Do Sinai Do Sinai Do Sinai Obrigado.